O nervo ciático te incomoda? Te atrapalha? Mas você faz prevenção? Você cuida de você? Você tem tempo para você? E já que o assunto é o nervo ciático, é a coluna, vamos cuidar bem da coluna. Eu vou fazer esse exercício sentado, você pega a sua cadeira, vem comigo, é fácil, rápido, 5, 6 minutinhos, será que você não tem 5, 6 minutinhos com você? Pegou a sua cadeira, está comigo? Você vê que eu estou de calça jeans, então dá para fazer, não arrume desculpa, arrume solução. É o seu dia, é a sua vida e faça mais para você. Então a gente fala assim, é que eu estou com roupa social, eu estou no escritório, não dá para fazer, eu estou aqui com a calça jeans e eu vou fazer, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, você vai pegar aqui no joelho e vai puxar, simples assim, fácil, puxa, segura um pouco. Você vai encontrar o seu ponto. E quando o nervo ciático ataca, ele judia da gente. E quando não compromete as tarefas do dia a dia. Pega a outra, puxou, bem gostoso. Aí, encolhe um pouquinho a região da barriga. Ótimo, exercício simples. Esticou aqui, põe a mão aqui embaixo e puxa um pouquinho a porta do pé para você. Está puxando. Segura. Está puxando tudo aqui um pouquinho. A outra perna. Você vai perceber que cada movimento é 15 segundos, 20 segundos. Você estima, mas não precisa ficar contando um, dois, não. Senão acaba estressando. Você puxa agora. Você vê que a calça jeans não está me atrapalhando em nada. Então dá para executar. Ah, eu estou com calça jeans, eu estou com uma calça social, eu estou com... Não. Não, arrume desculpa. Arrume solução. É o seu bem-estar e sua qualidade de vida. De novo, pega aqui. Puxa. Só que agora, solta a cabeça. Respira. Ótimo. A outra perna. Puxa primeiro. Solta a cabeça. Respira. Não prende o ar. Ótimo. E quanto mais você faz, mais o seu corpo se adapta. É assim. O corpo, ele é... Quanto mais a gente exige dele naquela repetição, daquela tarefa, mais ele vai se condicionar aquilo. Pega aqui de novo. Puxa de novo. Puxa. Agora você tenta puxar um pouco mais a ponta do pé para você. Puxa. Vai esticar mais. Vai sentir mais. Mas é normal. Segura um pouquinho. Quer tratada com o nervo ciático? Quer não sofrer mais com o nervo ciático? Se dedique mais. Tenha mais tempo com você. Faça mais atividades. De qualidade. Exercícios bem executados te ajudam. Esticou? Segura. Puxa para você. Puxa. Está puxando bem. E quando vai ver, a gente não tem tempo com a gente. Tem tempo para tudo. Mas com a gente, para cuidar da gente com todo carinho, com todo amor, passa o dia e a gente não arrumou. Legal. Agora, olha o que a gente vai fazer. Eu não tenho muita flexibilidade. Eu não sei se você tem também ou não. E eu estou com a calça jeans que me limita. Eu coloquei a calça jeans de propósito. Que é para ver que a gente não tem que arrumar a desculpa. O que você vai fazer? Você vai colocar? Vou colocar esta parte do tornozelo aqui, em cima da outra perna. Você vê que eu não tenho muita flexibilidade. Se você também não tiver, e tiver com dificuldade de colocar aqui em cima, o que você vai fazer? Você coloca... Você aumenta um pouco mais para frente e põe-se mais baixo. E aí você sobe. Ó, você subiu. Você vai perceber que vai puxar bem aqui. Fica aí. Tronco elétrico. Imagina que você tem que esticar o seu tronco. Deixa puxar um pouco. Deixa puxar um pouco aqui. Está sentindo? Tranquilo? Ótimo. A outra perna, já sabe. Tem facilidade? Sem problema. Tem um pouco mais de dificuldade. Como eu tenho dificuldade e eu não tenho tanta flexibilidade, você põe essa perna mais para baixo. Você baixou. E agora você põe aqui, ó. Então você vê que é uma questão só de achar o seu ponto ideal. Só isso. Tronco elétrico. Se tiver que esticar aqui, está puxando tudo no lateral, no bumbum. Você vai perceber. E deixa puxar. Por que não fazer em casa? Está no trabalho. Está na escola, na faculdade. Por que não? Ou em outro lugar. Está na praça, está no parque, em qualquer lugar. Só você pode cuidar de você. Só você pode arrumar esse tempo com você. E aí soltou. Ótimo. Finalizei. Três exercícios fáceis. Fáceis para praticar. Cuidar da coluna. Cuidar do nervo ciático. Prevenir a dor. E até tratar a dor. Agora é com você. Você vai colocar em prática. Mas tem que ser regular. Pratique diariamente. Quanto mais você treinar o seu corpo, mais o seu corpo se condiciona. Quanto mais você dá atividade de qualidade para ele, melhor ele fica. Tá joia? No final aqui do vídeo, tem uma videoaula para você fazer. Participe. É bem bacana. Não deixe de participar. É o seu dia. É a sua vida. É o seu bem-estar. É a sua qualidade de vida. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. É o seu dia. Obrigado.